Seca Kama Forças de autodefesa do Japão em alerta, navios de guerra da China se aproximam das ilhas Senkaku. 4 navios de guerra da China navegaram nas águas territoriais do Japão, nas ilhas Senkaku no mar da China Oriental, na manhã desta terça-feira, 12 de abril. Esta é a sexta vez este ano, que navios de guerra chineses foram vistos entrando nas águas territoriais do Japão, ao largo das ilhas Senkaku. Conhecidas como ilhas de Aoiu, pela China, as ilhas Senkaku são um conjunto de cinco ilhas, e alguns rochedos, cuja jurisdição é japonesa. Trata-se de um território não habitado, no extremo sul do Japão. A China tem progressivamente aumentado a sua presença militar na região, com patrulhas conduzidas pela sua marinha, e sua força aérea. Desde 2013, Pequim incluiu estas ilhas na sua zona de identificação de defesa aérea no mar da China Oriental. Segundo a China, nenhuma aeronave pode sobrevoar este território sem a sua autorização. A localização das ilhas, é estratégica no mar da China Oriental, entre o Japão, a China e Taiwan, que também reclama aquele território como sendo seu. Pelas suas águas passam importantes rotas de comércio marítimo, e ricos bancos de pesca. Há ainda a expectativa de que a zona seja rica em reservas de petróleo. Tudo isto, torna aquelas ilhas objeto de cada vez maior interesse das três partes que reivindicam a soberania sobre o seu território. A China Oriental A China Oriental